E aí, Nação Celeste! Bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia desta sexta-feira te trazer mais um vídeo de notícias com as últimas e as principais informações da nossa raposa! Tá na tela, Nação, a capa de mais um vídeo. Bora trazer essas informações que eu peço rapidinho é seu like, se inscreva, compartilha e comenta, tá? Pedidos bem rápidos aqui pra vocês, mas peço e, sobretudo, pelo menos, Nação, deixa o seu joinha que ajuda demais aqui o engajamento dos nossos conteúdos. E antes, Nação, de trazer a primeira aí e te falar que esse vídeo, uma vez mais, é patrocinado pela BR4Bet. É a casa de apostas que mais cresce nesse país. Em 2021 foi assim, esse ano não tá sendo diferente e os motivos são bem óbvios, são claros. É a casa de apostas que te traz a possibilidade de ter acesso a jogos ao vivo, você tem a possibilidade de fazer depósito e saque via Pix, você tem a possibilidade, Nação Celeste, na BR4Bet, de ter as melhores odds do mercado e tem 100% de bônus logo de cara no seu primeiro depósito. É clicar no link que está fixado nos comentários ou na descrição deste vídeo, fazer o seu cadastro, o seu primeiro depósito pra ganhar o seu bônus e, a partir daí, ter a possibilidade, ó, de ganhar uma rendinha extra. E tem muitos cruzeirenses me dando feedback positivos, já comentando que com a BR4Bet, tá conseguindo aí ter uma renda extra. Fechou, Nação? Agora vem comigo. Bora aqui para a primeira informação. E eu quero falar com vocês, Nação Celeste, sobre duas infos bem legais envolvendo o Cruzeiro e essa relação, né, com o torcedor aí. Ó, Nação Celeste, Cruzeiro alcança a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram. Foi na virada desta quinta pra sexta, pra hoje, o Cruzeiro bateu essa marca importantíssima no seu Instagram. E aí, Nação, só mostra o quão nós, cruzeirenses, cada vez mais, né, estamos abraçando a causa e estamos engajados aí junto com esse Cruzeiro de gestão nova e que realmente vem fazendo as coisas bem certinhas. E uma outra, Nação, informação que envolve-nos também, aí já diz respeito ao programa de sócios, tá? Batemos aí também de ontem para hoje uma importante marca. Tá aí, Nação, no canto superior da sua tela, né, aí da tela compartilhada, 60 mil sócios, Nação. Já passamos, mas batemos a marca dos 60 mil sócios. Que marca legal, rapaziada. Estamos rumo aí ao 61, questão de tempo, mas de verdade, vamos ver se a gente consegue, né, assim como o Ronaldo quer, até o final do ano bater a marca dos 100 mil sócios. É puxado, mas não é possível, porque essa torcida do Cruzeiro vem mostrando que o impossível é só questão de opinião. E em cima disso, Nação, o Globo Esporte trouxe uma matéria hoje muito interessante sobre uma meta, né, que já havia sido mencionada pelo Lenin Franco, que é diretor do Cruzeiro, a respeito de uma outra, que o Cruzeiro está próximo. E se bater essa meta, o Cruzeiro fatalmente vai ter o programa de sócios no Brasil que mais arrecada. Ah, mas não tem mais sócios do que outros. É que outros, o ticket médio é R$10,00, às vezes não chega nem a isso. No Cruzeiro não, o ticket médio é elevado. Tá aí, Nação, ó, Cruzeiro chega a 60 mil sócios e se aproxima de meta de diretor por receita recorde no Brasil. O clube tem cerca de 5 mil adesões, né, em junho. Só nesse mês de junho que nem acabou ainda, hein. Lenin Franco tem meta pessoal de 70 mil no ano. Olha aqui, rapidinho. O programa de sócios do Cruzeiro segue crescendo nesta sexta. O clube bateu a marca de 60 mil sócios, registrando cerca de 5 mil adesões só nesse mês aqui de junho. A meta do departamento de negócios, onde o Lenin trabalha, está cada vez mais perto de ser batida. No início deste mês, quando o Cruzeiro tinha pouco mais de 55 mil sócios, Lenin Franco, que é diretor responsável pela área de negócios, disse que tinha como meta pessoal chegar a 70 mil no programa até o final desse ano. O que possibilitaria a arrecadação recorde no país em função do ticket médio aí estar próximo de R$40,00. Abre aspas para ele, ó. Uma opinião pessoal é que de que se a gente chegar a 70 mil sócios até dezembro... Opa, ligação aqui, ó. As cobranças, né, ao vivaço, nação. Ó, recusando ao vivo, não vou editar aqui o vídeo, beleza? Vamos lá, ó. Uma opinião pessoal é de que se a gente chegar a 70 mil sócios até dezembro, a gente fica bem robusto no programa. E acredito, né, que com a maior arrecadação de sócios no Brasil, disse ele em entrevista a Itatiaia no início deste mês. Vamos aguardar, nação. Bora aguardar. O Ronaldo tem uma meta bem audaciosa, como já mencionei ali, bater 100 mil até o final do ano. Eu não sei se a gente chega até lá, né, mas com certeza o Cruzeirense está cada vez mais engajado, como eu também já disse, e vai continuar aí nessa crescente. 70 mil que o Lenin quer, isso vai chegar, pode ter certeza. 70 mil a gente bate. 100 mil, vamos ver como é que vai ser o ano aí. Se pegarmos a média do ano, o Cruzeiro bate 100 mil, porque o Cruzeiro está com uma média de mais ou menos 9 mil sócios por mês. Para bater 100 mil até dezembro, tem que ter uma média de 7 mil. Então, estamos acima, beleza? Nação Celeste, agora eu quero falar com vocês sobre... É uma notícia bem rápida, tá? Uma coisa que vocês me perguntam direto é... Gilmar, o Cruzeiro anuncia que esgota os ingressos, mas quando vem o público não tem lá, né, os 60 mil ou mais de 60 mil públicos, né, lá no estádio. Muitos me perguntam. Hoje, o nosso diretor de comunicação do Cruzeiro, Vinícius Lordelo, trouxe a seguinte informação, né, publicação no seu Twitter. Ó, sobre o público. É importante entender que ingressos vendidos não é sinônimo de público presente. Tem um torcedor ou pessoa física que compra e não vai. Patrocinadores que reservam e não usam todos os ingressos, né? A gente tem sido super transparente sobre o tema, justamente para que não pairam dúvidas. Tá aí, nação, é bem sucinto aqui a informação, é mais para justificar. Muitas pessoas realmente perguntam, né, questionam, indagam sobre essa questão aí, beleza? Bora agora, nação, para uma outra questão e essa eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Você acompanhou a entrevista coletiva do Paulo Pedro Lula na pós da vitória sobre a ponte? Se sim, você vai perceber que realmente, assim como o Douglas Ribeiro, o jornalista, trouxe, eu vou já trazer o print aqui no Twitter, mas vocês vão perceber, assim como o Douglas percebeu, o jornalista, o Pedro Zolano, ele focou bastante em dizer que o objetivo é o acesso. Isso em várias perguntas a respeito do próximo confronto na Copa do Brasil. E aí existe uma possibilidade, é aí que eu quero saber a sua opinião. Ó, pela coletiva do Pedro Zolano, onde ele cita mais de uma vez que a prioridade do Cruzeiro da temporada é o acesso, ficou um pouco claro que ele pretende poupar alguns jogadores na Copa do Brasil. E vou te falar, tô fechado com o Papa, perder mais jogadores por desgaste é perigoso. E aí, nação, tá na capa o escudo do Fluminense do Esporte. Minha pergunta pra vocês é, força máxima só contra o Esporte mesmo pela próxima rodada na Série B, lembrando que o confronto contra o Ituano na próxima semana foi cancelado, foi adiado, né, na verdade, por conta justamente do confronto contra o Fluminense, o jogo contra o Ituano seria dia 24, o jogo do Fluminense é dia 23, por isso o adiamento, tá? E aí, focar todas as forças contra o Esporte, próximo jogo, em casa, no Mineirão, ou contra o Fluminense, vai também de força máxima, não tem essa de querer só a Série B como prioridade, dá pra tentar ali, né, briscar alguma coisa melhor na Copa do Brasil. Quero saber a sua opinião, realmente, pelo que o Pedro Lano disse na entrevista, se você acompanhou, tá ligado, deve rolar aí, né, jogadores reservas, um time misto. Não diria todo reserva, mas deve rolar um time misto, tá? Nação, pra gente poder finalizar aqui agora, quero falar com vocês sobre uma notícia que iniciou aqui na minha cidade, em Campinas, Matheus Pereira de saída do Guarani, no caso, aí, consequentemente, sendo vendido, né, para um clube de Portugal e tá ligado diretamente ao Cruzeiro, porque o jogador pertence ao Cruzeiro. Tá na tela, nação? Tô aqui, ó, no portal do Carlos Batista, que é, se não for o principal, um dos principais jornalistas da cidade aqui, tá? Matheus Pereira recebe proposta de Portugal e Guarani inicia a busca por substituto. Lateral, Matheus Pereira pode estar de saída do Guarani. O atleta de 21 anos recebeu proposta do Vizela, equipe de Portugal, e iniciou as conversas para acertar a sua saída para o futebol europeu. Não vou ler toda a matéria, vou complementar rapidinho aqui, tá? O empresário do jogador já se pronunciou, confirmou a proposta e confirmou que a coisa realmente tá indo para um desfecho. E detalhe, ele disse que, né, tendo realmente o desfecho positivo, ele vai em definitivo. Não é empréstimo, não é de forma ali, né, por partes dos direitos, não. Ele vai com os direitos todos para o Vizela de Portugal e vai em definitivo. Beleza, nação? E aí, consequentemente, vai pingar uma grana para o Cruzeiro? Não sabemos ainda qual é, não foi revelada, mas com certeza saberemos aí nos próximos dias. Comenta se você acha que, de repente, é uma boa para o Cruzeiro, ou se você acha que uma volta do Matheus Pereira, né, de repente ali, pensando no ano que vem, seria positivo. Acho que é boa, sim, essa possibilidade. Principalmente o Cruzeiro permanecendo com o Matheus Bidu aí para a próxima temporada. Lembrando que o Bidu tá por empréstimo também no Cruzeiro até o final do ano. Fechado, nação? É isso. Chegou até aqui, deixa o like, comenta. Até a próxima. Fiquem com Deus. Nação Celeste, eu fui. Tchau! Tchau!